A Porto de Abrigo é uma organização de produtores, tem natureza cooperativa, portanto fomenta a cooperação entre os pescadores, em geral pequenos armadores da pesca, pescadores armadores, e a cooperação destes com outras entidades de natureza associativa e com o poder político regional e da República. Portanto, as organizações de produtores têm uma função de autorregulação, de autorresponsabilização dos profissionais, mas a Porto de Abrigo tem desenvolvido uma atividade que poderia e deveria ser bem aceita e acarinhada pelo poder político. Essa é, na medida em que os pescadores são mais responsabilizados, são mais informados e formados, melhor o Estado cumpre a sua missão. Em finais de abrilho de 1999 houve um naufrágio dos Açores, no qual resultou cerca de metade dos tripulantes, eu diria que em cinco morreram dois. É nítido que para a morte daqueles homens, com um dia de bom tempo, contou um mau serviço por incapacidade, não por má vontade, prestado pela Marinha. Mas também contou alguma falta de uso, de boa aplicação de normas de segurança por parte dos profissionais. Na altura houve um debate promovido em Ponta Delgada pela Reserva da Armada e foi colocado o problema da responsabilidade do Estado e da responsabilidade da sociedade civil. De certa forma isso contribuiu para que a Porto de Abrigo criasse com funções pedagógicas esta ação costeira que hoje ultrapassem muito as funções pedagógicas. É um meio extraordinário de apoio aos pescadores e, neste caso, de auxiliar do próprio Estado na segurança do mar. É esse serviço prestado pela Porto de Abrigo ao longo de mais de 10 anos, dos quais, nos últimos 6 anos, 6, 7 anos, com uma função extraordinária que, tendo contado para a sua abertura com apoios comunitários e com uma pequena parte da região, do ponto de vista do financiamento, como serviço de utilidade pública, nunca foi feito. Hoje, realizou-se um debate em que esse aspecto foi evidenciado pelos próprios responsáveis da Armada. Já o tem sido e foi pela Assembleia Regional dos Açores. Parece-nos que é fundamental que esse trabalho útil e de utilidade pública seja, sem favor nenhum, financiado devidamente pela região. Entendemos que nós prestamos o serviço na área marítima equivalente à que as instituições de bombeiros voluntários prestam em terra, que é um serviço fundamental para a salvaguarda, para a prevenção dos acidentes no mar. Esse serviço é ótimo para os pescadores, é ótimo para todos os marítimos, mesmo os nomes da pesca, e é um serviço que é, não se substitui ao Estado, o Estado tem uma função através da Marinha e da Força Aérea que é insubstituível, mas é um auxiliar importante e, nesse aspecto, merece ser acarinhado pela região e pelo Estado. Obrigado. Obrigado.